Antes de mergulharmos nas novidades, já deixe seu like e se inscreva no canal. Queremos saber a sua opinião, então não esqueça de comentar também. E para garantir que você receba todos os vídeos, ative o sino das notificações na opção Todas. Vamos juntos acompanhar cada passo do Benfica. Em 2018, Abdul Kadir Omur estava na mira do Benfica, mas o interesse do Manchester City acabou por chamar mais a sua atenção. Contudo, o jovem jogador permaneceu no Trabzonspor e, com o passar do tempo, várias lesões interromperam o que parecia ser uma promissora ascensão no futebol. Olhando para o passado, Omur agora expressa arrependimento por não ter optado por uma mudança para o Benfica, aproveitando para elogiar a decisão do seu compatriota Keren Haktorkoglu, que recentemente fez essa escolha. O Benfica apresentou-me uma proposta, mas o Manchester City tinha uma oferta financeira mais atrativa. Chegámos a estar perto de um acordo, mas o negócio acabou por não se concretizar. Depois disso, enfrentei algumas lesões, incluindo uma muito grave, que afetaram a minha carreira. Admiro Keren Haktorkoglu. É alguém com quem gosto de passar tempo e de quem aprecio o estilo de jogo. Aproveito esta oportunidade para lhe enviar um abraço e dizer que ele está a fazer um trabalho incrível no Benfica. O que ele está a alcançar deveria servir de inspiração para outros jogadores jovens. Eu sou da opinião de que ele merece ainda mais sucesso. Talvez até uma transferência futura para um clube de grande dimensão, comentou o médio ofensivo. Agora jogador Dual City, em entrevista ao canal HTSPOR. Abdul Kadir acredita que Keren tomou a decisão certa ao sair para o estrangeiro mais cedo e evitar alguns dos erros que ele próprio cometeu. Keren e eu temos a mesma idade, mas ele teve a oportunidade de ir para o estrangeiro sem qualquer lesão a atrapalhar. O rendimento dele subiu consistentemente e, nos últimos anos, vimos que ele melhorou a sua performance de 80% para 90%, talvez até 100%. Ele foi transferido no momento certo, sem perder tempo. Sinto que se tivesse ido para o Benfica naquela época, a minha carreira teria tomado um rumo diferente. Mas agora resta-me continuar a trabalhar e aprender com o passado, finalizou Abdul Kadir, refletindo sobre as escolhas e as lições que tirou ao longo da sua trajetória no futebol.